E que dia insano para o Bitcoin e mercados, hein pessoal? A SP500 que abriu testando resistência na casa dos 4.240 pontos e o Bitcoin que foi buscar a região aqui dos 28.400 dólares. Testando aqui agora o topo desse canalzinho de baixo que eu estou acompanhando. Eu vou comentar para vocês o que eu estou vendo e fazendo nesse momento em relação ao Bitcoin. Então pessoal, por que a gente teve essa subida de preço aqui no final de semana? Fora do comum, não estava imaginando Bitcoin nem pegar a região dos 27.800 no final de semana. Quanto menos aqui a região dos 28.400 como ele fez agora há pouco. Então o que levou o Bitcoin a subir aqui? Na minha opinião foram as notícias que saíram lá nos Estados Unidos no dia de hoje. A relação aqui também aos acordos que estão sendo feitos para aumentar o teto da dívida lá do governo americano. Então isso leva realmente os ativos de risco como o Bitcoin e a SP500 a se apreciarem. Porque isso aqui acontece, como você sabe muito bem, é a impressão de dinheiro. Não tem outra explicação do que vai de fato acontecer lá nos Estados Unidos. Você já sabe. Então com isso os ativos de risco se apreciaram no dia de hoje. Então a SP500 está abrindo com esse gap enorme aqui agora. Não tão grande, mas abriu um gapzinho grande quando fez a abertura. Está fechando esse gapzinho aqui agora nesse momento. Quase fechando aí. Nasdaq também que abriu com gap. O Bitcoin deu essa subida durante o final de semana. Acho que madrugada de sábado a gente estava subindo, eu estava acompanhando também. E nesse momento aqui as coisas mudaram um pouquinho para o Bitcoin. Algumas coisas mudaram aqui porque nessa subida que a gente tinha aqui, na primeira subida aqui até a região aqui próximo dos R$26.800, não tinha aumento de Open Interest. Por isso que eu estava bearish com o Bitcoin nessa região. A partir daqui quando ele fez essa subida aqui, começou a subir para essa região aqui dos R$27.100 aqui mais ou menos. A gente começou a ver o Open Interest subindo nessa zona aqui, que deu condições para esse preço também subir, obviamente. Mas acho que também foi devido à notícia aí que a gente teve essa subida do preço aí do Bitcoin. Tivemos bastante liquidação aqui, muita liquidação e bastante compra-mercado aqui também. Aqui na Coin Glass, deixa eu dar uma olhadinha aqui também, nas últimas 12 horas aqui. Deixa eu atualizar isso aqui porque eu tinha visto aqui acho que uma hora atrás, vou fazer um update rapidamente disso aqui. Há 12 horas, o dia de hoje, aqui nas últimas 12 horas, 45 milhões de dólares de liquidações aqui no Bitcoin, sendo isso aqui praticamente de shorts, 4.1.4 milhões de dólares aqui. Então, bastante liquidação aqui na minha opinião, em uma região de resistência que o Bitcoin está. E realmente surpreendente, para mim, eu não imaginava o Bitcoin pegar essa região, passar da região dos 27.800, nem chegar na região dos 27.800, não estava contando muito com isso. Mas eu tinha ordens lá penduradas de shorts nessa região, que foram pegas. Estou com o PNL negativo. Eu consegui abrir uma outra posição aqui também, uma região mais acima. Então, realmente ficou ruim aqui. Estou agora com o PNL negativo aqui nessa operação do Bitcoin. Não estopei essa operação aqui agora porque estamos em uma região de resistência. E tem aqui umas zonas que acho que dá para ajustar o meu stop. Então, o meu stop está acima desses pools aqui da BitMEX que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu estou botando o stop aqui acima dessa região dos 28.600 dólares. A gente tem mais um pool novo formado aqui na BitMEX nessa região, 28.550 dólares. Tem aqui pools abaixo também formado nessa região aqui dos 27.300 e na região aqui dos 26.700 dólares para o Bitcoin. Então, realmente surpreendente essa movimentação de preço do Bitcoin. Aqui a gente pode ver também o imbalance que pegou essa imbalance de 4 horas aqui na região dos 28.300 dólares. Então, eu estou aqui em algum stop bem, não tão afastado aqui. Vocês vão começar a passar muito, pessoal. Daí realmente foi arriscado. A gente pode acabar rompendo aqui esse canal para cima. Eu não quero ficar, no caso, posicionado em uma venda para o Bitcoin. Então, o meu stop aí, estou gerenciando risco na medida que eu posso aqui agora. Mas eu não estou muito agora, digamos assim, buscando tentar ter lucro aqui nesse short. Estou realmente agora preocupado em como sair dessa operação aqui com o mínimo de prejuízo possível. Honestamente, para vocês, não estou muito... Realmente, é uma operação que não deu certo aqui, na minha opinião. Então, eu vou tentar sair com o mínimo de prejuízo possível dessa operação o quanto antes eu puder para poder buscar outra operação com tranquilidade, tá bom? Porque aqui agora, pessoal, gerou uma bagunça enorme, tá bom? Prefiro as coisas ajeitarem aqui para buscar novas operações para o Bitcoin. Porque isso aqui realmente foi uma confusão, tá? Realmente confusão total. E, caras, isso é importante vocês entenderem também, tá? Porque por mais que a gente analise indicadores aqui, estão sempre analisando coisas, existe sempre alguma notícia que pode sair, alguma coisa que pode acontecer que vai levar o preço para o lado, às vezes, que a gente não espera, tá? Como aconteceu no final de semana. Então, por isso, a gente tem que sempre gerenciar o nosso risco, entrar com a operação com uma mão que a gente considera ok, né? Eu até, inclusive, fiz algumas piadas em relação a isso, né? Falei que, ó, nunca... Never go full retard, né? Do filme lá, que é aquele filme Tropical Thunder, é muito engraçado. Então, caras, nunca entra a operação arriscando você perder a sua banca toda. Porque, cara, esse tipo de coisa acontece. Sai alguma notícia, as coisas simplesmente mudam da água para o vinho, tá? Então... Ou do vinho para a água, né? Por isso, como você estiver posicionado. Então, é o que aconteceu aqui para mim. Então, eu vou estar interessado em tentar sair dessa operação aqui agora, tentar realizar ela com o mínimo de prejuízo possível, mas não estou nem pensando em sair no zero a zero, tá, pessoal? Longe disso aqui. Então, eu vou comentar para vocês qual que é a minha estratégia nesse momento. Bom, o Bitcoin está aqui nessa região de sobrecompra aqui também, no 4 horas também, isso é interessante, está em uma região de resistência também desse canalzinho, tá? Então, ponto que me deixa aqui um pouco ainda, de certa forma, ok, tá? Acho que não estou embaixo d'água, mas não tanto assim, sabe? Então, depende muito como você está nessa operação. Acho que muita gente aí, inclusive, do grupo VIP acabou sendo estopado ali, comentou que estopou a operação. Eu deixei essa operação rodar por mais tempo aqui, porque tem essas resistências aqui, estamos também sobrecompra, e temos esse pulso de criação aqui da BitMEX nessas regiões acima. Então, vou estar, de fato, botando o stop acima dessas regiões aqui. E também acompanhando essas embalances aqui do Trading Light, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante também, sempre botar o seu stop com uma certa margem aqui desses embalances aqui. Eu gosto de botar, pelo menos, a gente chegou quase 1% acima para poder ter um pouco de tranquilidade aí, né? Contudo, eu acho que existem grandes chances de eu ser estopado nessa operação ainda, tá? Então, isso é importante frisar. Então, eu aconselho você sair shortando aí o Bitcoin à toa aí, sabe? Simplesmente, porque realmente me parece que, por enquanto, a gente não teve uma grande variação do Open Interest na subida. Tivemos uma pequena variaçãozinha aqui nessa região, eu abri mais uma posição de short para poder melhorar o que meu PNL nessa região. Aqui, assim, nessa zona aqui dos R$28.100, uma coisa assim, abri mais uma posição vendida que ficou também embaixo d'água. Mas eu acho que tem chance, assim, pelo menos eu tentar reduzir aqui o meu prejuízo nessa operação, acho que sim. E eu vou comentar para vocês aqui sobre isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui, a gente tem algumas regiões que vão ser suporte. Para a minha opinião, essa zona aqui dos R$27.600 vai ser um suporte. Tem volumes interessantes aqui também para o Bitcoin nessa zona, tá? Então, acho que é possível o Bitcoin voltar aqui para essa região. Então, eu estou tentando aqui, no caso, reduzir aí o meu prejuízo nessa operação, tá, pessoal? Basicamente isso. Quando o mercado vira assim, faz alguma coisa do tipo, eu prefiro sair e esperar as coisas acalmarem e poder, de fato, buscar uma nova operação, tá bom? Sem querer ficar reagindo, tentando fazer coisa maluca, porque isso geralmente acaba dando errado, tá? Então, eu prefiro tentar sair aqui com o mínimo prejuízo possível e esperar uma nova oportunidade aqui para o Bitcoin, tá? Mas isso é importante vocês entenderem que a gente sempre vai ter fatores no mercado que vão, podem atrapalhar nossas operações, como aconteceu aqui comigo. Então, por isso a gente tem que sempre saber lidar ali, saber gerenciar a nossa ganância para tentar ganhar muito rápido uma operação, né? E, às vezes, até não realizando algumas partes de operação. Isso é muito importante fazer uma parcial, realizar a parte de operação, botar a louco no bolso, porque esse tipo de coisa acontece o tempo todo aí, já estou acostumado, não é a primeira vez e não vai ser a última vez que isso vai acontecer também, tá? Mas tivemos bastante ligerações, bastante compra-mercado aqui, a Bitcoin pode dar uma retraída. É isso que eu estou esperando aqui agora, nesse momento, para poder tentar fazer, pelo menos, aí uma... Fechar aí, reduzir a minha posição ou então fechar ela com o mínimo de prejuízo possível, tá? Então, eu acredito que o Bitcoin poderia voltar para essa casa aí, pelo menos na região dos 27.500, acho que sim. Tem região de Fibonacci também, junto com esses topinhos aqui, ó. Região de 13.2 também seria aqui nessa região dos 27.500 dólares, né? Formou esses pools abaixo também que eu mostrei para vocês aqui da BitMEX, nessas regiões, ó, aqui. Então, está aqui os valorzinhos, vou deixar aqui para vocês no vídeo para eu dar uma olhadinha. O que mais que eu tenho para vocês aqui, pessoal? Outra coisa interessante que também formou um gap aqui, tá? Na CME, um baita gap aqui do Bitcoin, até essa região dos 26.900 dólares, tá bom? Então, eu achei um ponto que esses gaps aqui de curto prazo são realmente um ponto importante, então é possível o Bitcoin tentar fechar parte desse gap. E eu vou avaliar para tentar sair o máximo, sair com o mínimo de prejuízo dessa operação, tá? Não estou buscando fazer aqui lucro com esse short, e vou esperar uma nova oportunidade e vou avisar para vocês aqui ao longo do canal assim que eu chegar coisas novas aqui no Bitcoin. Quando passa uma aumentação louca, eu prefiro, né, sair fora e esperar, ver uma... ter uma visão um pouco mais clara aí do que está para acontecer, tá? Mas, ao meu ver aqui, pessoal, eu não vejo, honestamente, eu não estou assim... É muito estranho o Bitcoin vir buscar essa zona aqui agora, né? Eu acho que tem mais liquidez abaixo do que o Bitcoin buscar também, tá? Eu tenho essa minha visão, né, obviamente. Mas, obviamente, o que é bom pensar também aqui, ó, o Bitcoin nessa zona, né, ele acabou fazendo também um fundinho duplo aqui também, tá? Isso é importante frisar para vocês aqui, olha só. A gente teve aqui um fundo dessa região dos 26... vim de botar aqui 25.800, tá? E testou essa região dos 27.500 aqui, praticamente três vezes nessa zona aqui, ó, tá? Um topo triplo aqui nessa zona. Buscou de novo a região dos 25.800 dólares e fizemos aqui um rompimento nessa zona. Então, temos aqui um... um fundinho duplo nessa região que tem como alvo aqui, se a gente pôr... essa alva seria esse aqui, pessoal, tá? Você pode pegar aqui até a região dos 25.800 ou até o fechamento aqui dos candles aqui de quatro horas, mais ou menos. Eu vou pegar aqui que poderia levar para o Bitcoin para a região aqui, para essa zona, talvez aqui dos 29.200 dólares. É possível, sim, porque o Open Interest deu essa subida grande, tá? Então, não descartem do Bitcoin essa possibilidade. Então, realmente, existe o risco aí de eu ser estopado nessa operação. Aqui estou avaliando e vou atualizando vocês à medida possível. Não deixe de participar também do grupo VIP. A gente está sempre comentando lá, está bem legal e bem... Estou acompanhando aqui no Discord direto. O pessoal está com um nível bem bacana, compartilhando ali indicadores, compartilhando análises. Então, cara, não deixe de participar para você não ficar sozinho aí, né? Não ficar sozinho aí no mercado. Realmente é importante ter mais pessoas que estão acompanhando diretamente e conhece aqui também todo o Trade System, conhece tudo o que os indicadores estão usando. Inclusive, com ferramentas aqui, prêmios que eu mostro aqui no canal, compartilhando as ideias lá com outros membros, tá bom? Então, pessoal, basicamente aí o que eu tenho para vocês é isso, tá? Eu vou tentar aqui fechar a minha posição, tentar pelo menos essa região aqui dos próximos 27.600, 27.600, 27.500, tá? Tentar sair dessa operação com o mínimo aí de prejuízo, tá? Vou tentar fazer isso. Então, aí eu conselho a você fazer a mesma coisa, em vez de tentar realmente, né? Esperar realmente ter grandes lucros aqui no Bitcoin. Eu vou esperar realmente tentar sair com o mínimo de prejuízo para poder rever uma nova possibilidade aqui agora, tá? Realmente ficou bem estranho isso aqui, devido nessas notícias. Só passar para vocês aqui, então, rapidamente sobre os pools de criação, que agora que deu uma lambança aqui enorme em tudo, né? Eu já mostrei da BitMEX. A Vesco aqui pegou liquidez acima que tinha bastante nessa região lá dos 27.800, tá? Pegou praticamente toda a liquidez. Agora que está a Amazônia aqui sem muita definição, uma região de resistência. Então, para mim, essa região dos 27.500 dólares, aqui pode ser uma zona interessante para poder tentar sair dessa operação. É o que eu pretendo fazer aí. Eu aconselho você também a avaliar o seu computar, a sua posição aí agora, né? Depende muito de onde você conseguir entrar. Mas o que eu sempre faço com o número 3, eu aconselho você fazer, é sempre isso, pessoal. Nunca entre pesado numa região só que é shortar só aqui o Bitcoin, né? Aqui eu nem shortei, na verdade. Foi essa região que eu shortei e foi aqui, ó. Aqui eu nem shortei o Bitcoin, tá? Shortei o Bitcoin a partir daqui, tá? Foi uma entrada aqui nessas regiões, digamos aqui, uma entrada, né? Um preço médio que eu fiz nessa região. Outro preço médio que eu fiz aqui nessa região aqui. Então, o preço médio ficou mais abaixo, né? Se não me engano, aqui até abaixo dos 27.450 dólares, mais ou menos. E eu abri mais uma posição aqui nessa região aqui hoje, porque a gente teve uma queda aqui do Open Interest, né? Nessa subida aqui na região dos 28.100, a gente teve uma queda do Open Interest aqui. E eu fiquei motivado para abrir mais uma posição aqui para poder tentar reduzir aqui o meu prejuízo nessa operação, que por enquanto não está dando certo aqui também não, tá? Então, realmente complicado aqui, né? Acho que várias pessoas ficaram provavelmente na mesma situação e realmente o movimento do Bitcoin foi surpreendente no final de semana, tá bom? Mas é isso. Eu vou tentar fechar essa operação mais abaixo e buscar uma nova oportunidade aí no mercado. Vou atualizando vocês na medida do possível e farei update amanhã para vocês aí por volta do meio-dia, tá? Não vou conseguir fazer muito cedo, porque tem algum compromisso aí, né? Vamos passar aqui no Highblock para dar uma olhadinha o que está acontecendo. 12 horas não tem nada de loopback, não tem nada de diferente. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Agora atualizando aqui, tem liquidez abaixo nessa região aqui, a região dos 27.000 dólares, 27.250, tem liquidez formada aqui. E na região aqui, nessa região aqui dos 28.600. Também o stop tem que estar acima disso aqui, tá? O stop meu está aqui acima dessa região para poder aí tentar, se eu consigo, tentar levar essa operação mais para baixo para poder sair com o mínimo de prejuízo possível. Olhando aqui o de 7 dias, a gente pegou aqui a liquidez dessa região dos 27.800, passamos aqui, na verdade, né? Então é realmente surpreendente esse movimento aqui do Bitcoin que ele fez, né? E temos liquidez formada aqui agora na região dos 25.800 de novo, tá? Então pode ser que o Bitcoin volte para essa zona, mas por enquanto nada garantido, está muito afastado dessa região, né? Olhando aqui então de um mês, pegou essa liquidez nessa região aqui, né? Então que estava formada, já tinha comentado para vocês. E eu não estou vendo muita liquidez acima aqui para o Bitcoin, honestamente. Olhando aqui três meses, tá, pessoal? Então eu acho que o Bitcoin, na minha opinião, tem que buscar liquidez mais abaixo antes da gente buscar a zona aí. Eu acredito que sim, a gente vai ir lá para a região dos 32, 34. Mas eu acho que faz mais sentido o Bitcoin pegar regiões de liquidez mais abaixo aí. Me parece grande chance também disso ter sido aí um short squeeze aí, tentar, né? O último suspiro aí antes de fazer uma queda. É possível de isso acontecer. E eu vou atualizar vocês amanhã a respeito disso também, se eu realmente acredito aí ou não, tá? Deixa eu ver mais algum ponto importante aqui que eu tenho para falar para vocês. Eu achei mais um ponto aqui que eu estou esquecendo. Ah, sim, tem outro ponto aqui também, ó. Essa região aqui, ó. Então, a região dos 27, 26 mil e 800 dólares é a região que tinha resistência ao Bitcoin que eu falei para vocês. A região do Open Interest e resistência. Agora o Bitcoin está testando essa zona aqui de resistência, tá? A região que o Bitcoin está aqui agora, 28 mil e 300 dólares, 28 mil e 400. É uma zona que teve muita abertura aqui do Open Interest. Então pode ter gente lá que acabou entrando longos nessa região, que pode querer tentar sair aqui também no zero a zero. Isso pode gerar uma pressão vendedora aqui também para o Bitcoin nessa zona, tá? Então, para mim, aqui eu não estava acreditando muito o Bitcoin passar nessa região aqui. Teria resistência forte nessa região dos 26 mil e 800, né? A partir daqui. Estava tendo. E com essas notícias aí ele foi buscar essa região que agora é uma região forte de resistência também, tá? Na minha opinião. Mas até essa região aqui dos 28 mil e 600. Então, para mim, de 28 mil e 600, quem tiver shortado aí em Bitcoin, pelo menos botar o stop acima aí e tentar, né? Consegue aí, no meu caso aí, tentar botar um stop acima tentando sair dessa operação com o mínimo possível aí de prejuízo, tá, pessoal? Então é isso. Amanhã eu faço o vídeo de vocês mais completo aí, tá? Acho que realmente hoje aqui já foi estressante acompanhando vocês verem esse pump aqui do Bitcoin. É bom quando a gente está com long aqui, né, pessoal? Mas realmente não estava com long. Então, realmente agora tentar aqui fechar essa operação com o menor prejuízo possível. Mas aí, comente abaixo o que você fez. Você shortou o Bitcoin também? Você fez um long? Comente abaixo qual que é a sua situação aí. Realmente fico curioso para saber a situação de vocês. E amanhã, à tarde aí, ou meio-dia, por volta do meio-dia, eu devo fazer mais um update, com certeza mais completo em relação a tudo isso. Vou estar acompanhando as notícias e faço um resumo geral para vocês amanhã, no vídeo de amanhã, beleza? Então, no mais, é isso. Um bom resto de domingo aqui para vocês. e a gente se vê amanhã. Um abraço.